Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Bem, estamos começando um ano novo, um ano diferente. Então vamos começar com um componente diferente. Pelo menos o símbolo é bem diferente. Você conhece o componente com o símbolo da figura? É sobre ele que eu vou falar nesse tutorial. Deixe nos comentários se você já conhecia. Vamos lá? Sem criar muito suspense, já vou colocar aqui a aplicação desse componente. Afinal, é ano novo, estamos cheios de energias, expectativas, queremos que as coisas aconteçam rápido. Aí está o diagrama. Acho que agora você já sabe que componente é esse, ou pelo menos tem uma boa ideia. Quem trabalha com comunicação deve estar dizendo. Isso eu já conheço há muito tempo, mas convenhamos, é um símbolo muito diferente. Vou tentar traduzir a descrição aqui para vocês. Essa solução, isso é esse componente, protege a linha de alimentação das interfaces S, L e C Contra surtos de tensões e ameaças de contatos de cabos de comunicação com outros cabos de energia. Claro que aqui tem essa sigla diferente, S, L e C. Será que esse ano vai ser cheio de diferenças? Tomara que sim. É para melhor. Pois essa sigla é diferente, S, L e C. Quer dizer, Subscriber Line Interface Car. Circuito ou Placa de Interface de Linha do Assinante. Quem sabe esse ano a gente termina aquele curso de inglês, não é mesmo? Que é nada mais, nada menos do que o Circuito Eletrônico Modular, que faz a interface com uma rede de comunicação. É usado para converter comunicações de voz analógica em digitais e vice-versa. Os L e Cs são frequentemente instalados em áreas de residências do assinante de alta densidade. Hoje essas redes são interligadas com conectores RJ11. Esse não é novidade alguma, não é mesmo? A sobretensão pode ser causada por um raio, por contato com outros cabos de alimentação ou por indução. Existem componentes para atuar em somente um polo da linha de transmissão, como esse mostrado na figura. Então você vai precisar de dois componentes para a proteção completa. Existem componentes com dois polos de proteção, como o da figura. Essa figura eu tirei do datasheet do componente. Foi dali que eu tirei o símbolo diferente. Veja a página do datasheet com a aplicação do dispositivo com dois polos. Note que além dos componentes de proteção contra surtos de tensões, o circuito ainda deve ser protegido contra sobrecorrente. Veja uma lista dos dispositivos descritos no datasheet usados para proteger contra sobrecorrente. Também conhecido como curto-circuito. Todos já bem conhecidos. Tem um tradicional fusível, mas um PTC também pode ser usado. Eu até já falei sobre o uso do PTC como dispositivo de proteção aqui nesse canal amalucado. Pronto. O mistério do componente diferente está desvendado. É um dispositivo de proteção contra sobre tensão. O diagrama mostra um tiristor funcionando num circuito de crossbar disparado por um transistor. Bem, começamos o ano diferente. Espero que esse ano seja assim. Diferente, mas diferente para melhor. Vamos desviar para o Terra todas as sobreseções causadas pelas dificuldades do último ano. Afinal, não passam de sursas? Vem, incomodam pouco, mas logo vão embora. Feliz ano novo! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!